Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, sem um substituto ainda para o auxílio emergencial, o governo, segundo as informações que circulam, na mídia, começa a preparar uma medida provisória para reestruturar o Bolsa Família dentro do orçamento reservado para 2021. A ideia seria unificar benefícios já existentes no programa, reajustar os valores e criar novas bolsas. Como é que você vê mais esse rascunho? Na verdade, o governo vem ensaiando diversas iniciativas nessa área social, mas nenhuma sai do papel, aliás, nem chega no papel, porque ela não chega, na verdade, a ser desenhada de uma forma transparente. Como é que você vê mais essa tentativa do governo, mais essa possibilidade de iniciativa na área social, Silvestre? Na verdade, Glauco, é isso que você falou. Quer dizer, o governo já vem ensaiando, digamos assim, uma discussão em torno do auxílio emergencial do seu substituto e o principal aí, que depois o próprio presidente abortou, que foi o chamado Renda Brasil. Essa proposta aí de, digamos assim, de turbinar o Bolsa Família como uma espécie de substituto do auxílio emergencial, isso não responde às necessidades, é um paliativo apenas. acho que o que nós temos que defender é a permanência do auxílio emergencial pelas razões já apontadas, aqui no seu jornal, na Rádio Brasil Atual, em vários momentos, e mesmo com esse que eles estão propondo aí, que nessa proposta aí que eles estão desenhando de medida provisória para o Bolsa Família como substituto do auxílio emergencial, de criar por mérito aí, né, mérito escolar, mérito científico e mérito esportivo, quer dizer, é uma coisa que não vai resolver. O que é necessário mesmo é a permanência do Bolsa Família, desculpa, do auxílio emergencial para poder fazer frente, né, como os dados mostraram em 2020, né, os efeitos positivos tanto para as pessoas que necessitam daqueles recursos para sobreviverem, como também os seus efeitos sobre a economia, né, que foi amplamente demonstrado. Então é isso que o governo tem que fazer e tem que achar recursos no orçamento, tá certo? Existem mecanismos para poder viabilizar a continuidade do Bolsa Família. Aí é uma decisão política e que o governo deveria tomar. Você lembrou dessa questão das bolsas por mérito escolar, esportivo e científico e é algo que preocupa também, né, porque ao invés de estimular a cooperação, o governo acaba estimulando a competição e a gente está falando de pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, que têm necessidades econômicas. Então já dá para imaginar o ônus, o quanto esses alunos, né, que são crianças, adolescentes, vão ter aí por conta de um critério de competição que me parece absurdo. Queria saber a sua avaliação, Silvestre. É, não deixa de ser, né, Galco. E me parece que por trás disso está a história lá da tal meritocracia, né, quer dizer, e você é isso que você falou, quer dizer, você acaba incentivando uma competição entre esses estudantes e essas crianças que têm as piores condições, né, então eu acho que o que seria necessário, tem que ter claro o seguinte, nós estamos num período de excepcionalidade, né, nós estamos vivendo uma pandemia, então é extremamente necessário que se tenha esses recursos, o auxílio emergencial. Eu queria só acrescentar uma informação a isso, dizer o seguinte, quer dizer, no sentido de nós defendermos a... As centrais sindicais estão, inclusive, com, na sua agenda, um dos pontos prioritários é a defesa da permanência do auxílio emergencial. Inclusive, as centrais solicitaram audiência com os candidatos à presidência tanto da Câmara quanto os principais candidatos que estão concorrendo para a presidência do Senado no sentido de apresentar essa proposta de defesa e lutar que para, a partir lá da decisão da eleição das duas casas, se possa retomar o debate no sentido de termos o auxílio emergencial. Mas é isso, né, Glauco? Nós vamos ter ainda muita discussão, muito debate em torno dessa questão. E tem outro ponto também, Silvestre, que dentro desse rascunho apresentado pelo governo, 14 milhões e meio de famílias seriam contempladas, o que seria pouco mais de 200 mil acima do número atual. Só que, segundo dados de dezembro, dados oficiais do próprio governo, existe um milhão, são um milhão de famílias que estão na fila do Bolsa Família. Então, antes de pensar em reestruturar esse benefício, o governo deveria, na verdade, zerar essa fila, não, Silvestre? Pois é, o governo não sequer zera a fila do Bolsa Família. Isso que você lembrou, você tem mais de um milhão de famílias que estariam na fila aguardando para poder ingressar, né, e, portanto, ter o acesso dos recursos ao Bolsa Família. e que não consegue, né, e mesmo nesse desenho aí da medida provisória, que a gente não sabe, né, bem, né, porque esse governo, transparência nesse governo é zero, né, então, não é isso que a gente está dizendo, quer dizer, não resolve, né, e se você não consegue, se a proposta é de acrescentar apenas 200 famílias, né, ou, desculpe, 200 mil famílias, quando, na verdade, você tem mais de um milhão na fila, isso não vai resolver. Eu acho que, insisto, a nossa luta, a nossa defesa, enfim, da sociedade, é no sentido de termos o auxílio emergencial e, digo mais, quer dizer, nós estamos num período de excepcionalidade, então, tem que ter esse programa, esses recursos, né, acha-se recursos, né, que foi aprovado ano passado, por exemplo, o orçamento de guerra. Se você tiver um processo de flexibilização do teto de gasto que permita fazer esses investimentos, esses gastos nessas políticas, você consegue os recursos. E você pode também, ainda é uma, é uma, depende também do governo, mas, como nós estamos nesse período de excepcionalidade, você aprovar no Congresso uma legislação emergencial, por exemplo, uma espécie de reforma tributária ou emergencial que permita ter recursos para financiar essas políticas públicas, né, então, isso é possível fazer, aí depende do, depende do governo. Tá certo, Silvestre, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, até a próxima e bom final de semana. Pra você também, Glauco. Tudo de bom, hein. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Esta é a Rádio Brasil Atual.